Olá, tudo bem com vocês? Recentemente até CRISPR entrou na corrida para o diagnóstico da COVID-19. Como que essa técnica de edição de genomas pode auxiliar no processo de detecção, por exemplo, de um patógeno? Vamos compreender? Specific High Sensitivity Enzymatic Reporter Unlocking. Essa é a técnica que, utilizando CRISPR e criatividade com o nome de siglas, consegue detectar, por exemplo, RNA e DNA em uma determinada solução, auxiliando no diagnóstico de patógenos. Ela é baseada em uma Cas que não é a 9, nem a 1 e nem a 2, é a Cas 13. Essa Cas 13 apresenta dois domínios de nuclease, domínios esses que são capazes então de clivar ácidos nucleicos. Especificamente a Cas 13 é extremamente eficiente na clivagem de RNA. Entretanto, essa eficiência não é tão grande por conta de uma incompetência desses domínios. Como eles funcionam? Ao reconhecer um determinado ácido nucleico, eles clivam o mesmo. Ou apenas interagem com o mesmo. E no final das contas, a clivagem ocorre em um outro domínio em qualquer molécula de RNA que estiver presente na solução. Ou seja, o reconhecimento é extremamente específico, mas a clivagem ocorre de maneira inespecífica. Quando nós temos uma molécula presente, correndo o reconhecimento específico, qualquer outra molécula de RNA na solução também será clivada. Como que isso funciona para detecção então? Nós temos aqui a a nossa Cas 13. Como vocês podem perceber, ela tem aqui a minha região do RNA guia, que justamente direciona e define qual é o alvo molecular dessa nossa detecção. Nós temos uma região constante que serve para ligar o nosso RNA guia com a Cas 13. E aqui o nosso alvo, que ele vai ser agora, ao contrário da Cas9, um RNA de simples fita, um single-stranded RNA. A diferença é que podemos realizar o corte aqui a nossa molécula de RNA? Sim. Mas o mais interessante, nós ativamos aqui em cima um domínio que realiza cortes de maneira inespecífica após o reconhecimento dessa nossa molécula alvo. Assim sendo, nós podemos utilizar de uma sonda de detecção baseada em FRET, assim como na PCR quantitativa baseada em TACMAN. O que acontece? Nós temos então a fluorescência dessa nossa sonda sendo emitida única e exclusivamente quando eu separo o meu fluoróforo, aqui representado em verde, do meu quencher, ou seja, a molécula que está capturando a fluorescência. Se eu realizar um corte aqui no meio, o que eu terei é a emissão de fluorescência naquele tubo. Caso eu não faça nada, não modifique essa minha molécula, eu não tenho fluorescência sendo emitida. Olhando aqui então para nossa Cas 13, ela ao reconhecer o nosso alvo de maneira específica, como indicado aqui embaixo, ela inicia um processo de clivagem inespecífica. Qualquer molécula de RNA que ela encontrar, ou virtualmente qualquer molécula de RNA que ela encontrar, nós veremos um detalhe mais adiante, será clivada. Ao clivarmos, nós liberamos essa nossa fluorescência com essa atividade colateral de RNAase e agora sim o alvo irá emitir fluorescência através da clivagem da sonda de frete aqui utilizada. Entretanto, por si só, essa técnica pode não ser capaz de detectar pequenas quantidades de ácidos nucleicos. Ela é relativamente eficiente, mas para alcançarmos uma eficiência similar, por exemplo, a da PCR, nós precisamos também amplificar o nosso material. E essa amplificação, ela vai utilizar uma metodologia chamada Recombinase Polymerase Amplification, ou RPA. Essa RPA, ela utiliza uma Recombinase ligada a uma região homóloga, ou seja, a região que eu quero diagnosticar no meu vírus. Ela vai usar uma proteína chamada GP32, que se liga em moléculas de DNA simples fita para manter essa molécula simples fita e uma BSU polimerase. Polimerase é essa que apresenta uma função de Strand Displacement. Se eu não souber o que é Strand Displacement, dê uma olhada no outro vídeo que nós temos na descrição aqui. Contendo esses todos os elementos na nossa reação, nós podemos iniciar a mesma. Como que essa Recombinase vai atuar? Ela, utilizando a sua sequência homóloga, que está aqui ligada, vai reconhecer uma determinada região do meu genoma-alvo. Então, por exemplo, essa região aqui em vermelho, que ela é homóloga à região vermelha que está lá ligada na nossa Recombinase. Após esse processo, vai se iniciar a interação para que ocorresse uma Recombinase, mas essa Recombinase não vai ocorrer como um todo, ela não vai chegar ao seu final. Por quê? Porque quando nós começarmos a parear e liberarmos uma posição 3'OH livre, a BSU polimerase vai entrar na jogada e iniciar a polimerização, fazendo aqui o Strand Displacement, ou seja, o deslocamento dessa minha fita. Ao realizarmos esse deslocamento, nós conseguimos ir olimerizando e sintetizando uma nova fita de DNA e mantendo a mesma simples fita aqui na porção, que está liberada com o auxílio da GP32. No final, nós vamos ter então uma fita dupla, aqui embaixo, produzida a partir de uma fita antiga com um pedaço dessa nova fita, e aqui uma fitinha anterior que foi deslocada por Strand Displacement. Eu devo adicionar então duas Recombinases com regiões homólogas ligadas distintas para que eu possa, por exemplo, utilizar outro alvo e realizar este mesmo procedimento que aqui nós mostramos na outra fita de DNA. Repetimos então esse processo de de maneira cíclica e realizamos uma amplificação. A diferença aqui é que, como nós estamos utilizando enzimas com potencial de realização de Strand Displacement, nós não precisamos necessariamente aquecer o nosso material a altas temperaturas e a nossa reação é então isotérmica. Para utilização da nossa técnica de Sherlock, nós podemos partir de DNA dupla fita ou de RNA. Entretanto, o primeiro passo é que é justamente uma amplificação deste material. Se eu partir do DNA, eu posso usar diretamente a técnica de RPA que nós acabamos de ver. Se por acaso eu estiver realizando isso a partir do RNA, eu preciso associar a técnica de RPA com uma RT, ou seja, uma transcrição reversa, para que eu primeiro transforme o RNA em DNA. Este DNA vai ser amplificado pela RPA de maneira isotérmica e aí sim ele entra numa reação de transcrição, ou seja, se nós estamos aqui no contexto do DNA, nós vamos amplificar o DNA em mais DNA utilizando a RPA e aí sim transcrevemos o mesmo, transformando ele em RNA. Se minha molécula alvo for RNA, assim como por exemplo no caso de SARS-CoV-2, nós teremos o RNA sendo transcrito reversamente em DNA, depois sendo amplificado pela RPA e aí sim sendo transcrito novamente em RNA, mas agora com um grande número de cópias em relação ao nosso conteúdo inicial. Como que essa transcrição ocorre? Nós precisamos adicionar na região homóloga da nossa RPA a região promotora que é reconhecida por aquela enzima. Ao adicionarmos essa região promotora após a nossa RPA, agora a T7 RNA polimerase pode identificar essa região produzida e participar do processo de transcrição, ou seja, produzindo moléculas de RNA a partir do material que estiver ali presente. Voltando aqui para a nossa reação então, agora eu tenho uma grande quantidade de moléculas de RNA que foram amplificadas. Eu devo adicionar agora a CES-13A ligada ao seu CRISPR-RNA e uma grande quantidade de sondas de fluorescência, aquelas ali que funcionam de maneira baseada em frete. O que vai acontecer então? Ao reconhecermos essa região que foi amplificada pela RPA, a CES-13 irá iniciar um processo de clivagem inespecífica, clivando o próprio RNA que está sendo detectado, caso nós tenhamos partido aqui de RNA, o RNA que está aqui, que foi amplificado pela nossa RPA, seguida de uma transcrição e, em última instância, as nossas sondas. Essa clivagem, essa clivagem colateral de RNA, que é um dano que essa enzima ali causaria na nossa reação, é utilizado como princípio de detecção por liberar o fluoróforo do seu respectivo quencher, sua molécula que está ali apagando a fluorescência e permitindo que ela seja detectada. Vamos usar essa simples animação aqui para tentar compreender melhor o que está acontecendo? Percebam aqui que, nesse cenário, nós temos a nossa CES-13 procurando aqui a nossa região com o seu guide RNA, com o seu CRISPR RNA. Quando ocorre o reconhecimento dessa região, este domínio aqui em cima vai mudar de atividade. Esse reconhecimento, então, ele conformacionalmente altera a nossa CES-13 e, a partir de então, ela começa a cortar moléculas de RNA aleatoriamente. Era como se ela se tornasse uma grande picotadora de papel, só que de moléculas de RNA. Assim sendo, ao invés de cortarmos o próprio alvo ou outra molécula, eventualmente nós podemos começar a cortar essas nossas sondas fluorescentes que estão ali ligadas e, ao cortarmos a mesma, ela começa a emitir uma forma de fluorescência que pode ser detectada. É justamente essa atividade inespecífica de corte que é utilizada no ensaio. Como nós vimos, então, uma das maneiras de realizar a detecção é justamente com essa fluorescência. Só que pelo fato de nós termos várias moléculas fluorescentes com cores distintas, nós podemos aprimorar esse método utilizando, inclusive, outras enzimas da família CES. Lembra que eu comentei que a região, ela é inespecífica? Mas, eventualmente, essa nossa CES pode ter uma predileção por tipos de corte. Por exemplo, essa aqui, ela adora clivar RNA que tem um alto conteúdo de A. clivar. Logo, se o meu fluoróforo é ligado ao meu quencher por moléculas, por nucleotídeos de adenina, o que vai acontecer? Ocorrerá uma clivagem preferencial. E assim, eu posso combinar sondas diferentes e, no final das contas, detectar e diagnosticar diferentes patógenos que estejam presentes em uma determinada solução. Ou então, eu posso modificar esse ensaio trocando essa minha, ou mantendo essa minha fluorescência, mas adicionando uma molécula de biotina aqui e realizando um flow lateral. O que seria isso? Eu vou ter uma pequena fitinha de papel aqui. Essa fitinha de papel, ela vai ter um ponto de absorção. Eu vou colocar essa minha amostra aqui nessa posição e, por uma certa tensão, uma atração da adesão dessas nossas moléculas de água, o fluxo de líquido ocorrerá nessa direção. Quando a nossa solução, o líquido da nossa reação começar a subir por essa tirinha de papel, ele vai passar em dois pontos em que apresentem anticorpos e eles serão capturados especificamente. Para entendermos um pouco melhor, é como se fosse algo assim. Nós temos aqui o fluxo e duas linhas possíveis de detecção. Nós temos tanto o nosso fluoróforo cortado, quanto o nosso fluoróforo íntegro. O fluoróforo cortado irá parar numa determinada posição, enquanto que, por exemplo, o fluoróforo íntegro, por interagir com a estreptavidina em outra molécula, pode parar numa segunda linha. Temos que lembrar que, nesta nossa pedacinho de papel, nessa nossa tira de detecção, nós temos anticorpos específicos para essas alterações, seja a estreptavidina ou o nosso fluoróforo livre, que serão utilizados na detecção. O resultado final é observado assim, então, com uma tirinha de papel e, nessa tirinha de papel, nós teremos a presença de uma banda controle para mostrar que a nossa reação está ali presente, que os constituintes estão funcionais e, aqui, a nossa banda de detecção. Se eu vou reduzindo a quantidade de material, eu chego a um ponto que eu não consigo visualizar a banda. Conforme eu aumento essa quantidade de material, eu tenho uma banda mais intensa e uma detecção mais certeira. Eu, inclusive, posso utilizar esta técnica técnica para detectar não só patógenos, mas variantes de um mesmo patógeno. Por exemplo, se eu altero aqui o meu alvo de CRISPR com uma posição que varia entre duas tipos distintas, aqui no caso do nosso exemplo de zika vírus, eu consigo diagnosticar qual é a linhagem africana e qual é a linhagem americana utilizando esse teste molecular. Se, por acaso, eu não quiser utilizar a estratégia de tirinha de papel e partir para a fluorescência, eu posso, inclusive, fazer isso em um mesmo tubo, em uma única reação. Com algumas modificações na técnica, no Sherlock versão 2.0, nós modificamos as enzimas ali presentes, permitindo a detecção com segurança de até quatro alvos em uma mesma reação e também um aumento da sensibilidade da mesma, adicionando uma outra proteína chamada CSM3 que auxilia esse processo de clivagem inespecífica, aumentando a sensibilidade e cortando mais sondas para cada alvo detectado. Ou seja, mesmo que a nossa RPA produza uma quantidade relativamente pequena de produto amplificado, nós temos uma sensibilidade maior e conseguimos detectar aqui tranquilamente no nosso sistema de flow lateral. Gostaram demais essa dica de como usar CRISPR e criatividade para criação de siglas? Até mais e bons estudos! .